Eu juro pra vocês que aí eu começar a gravar, tem helicóptero lá fora, aí todo mundo desce, as crianças acordam, viram? Tá acontecendo, Brasil. E aí, povo do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, antes de começar o vídeo, gente, eu peço desculpas... Eu peço desculpas por qualquer barulho que vocês ouvirem, porque, gente, primeiramente eu moro com arroz e febre, então vocês sabem, eu não consigo controlar o tempo das pessoas aqui. E por conta das manifestações, tá uma bagunça lá fora, gente, então tem helicóptero aqui perto de casa, eu tô ouvindo barulho, eu acho que eu vou tentar amenizar no vídeo, mas, enfim, juro que não é minha culpa. Mas vamos lá, gente, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que eu aprendi inglês sem nunca ter feito cursos, sem nunca ter tido aulas particulares e eu vim parar aqui nos Estados Unidos. É, gente, eu nunca fiz curso, nunca fiz nada pago, né? Eu sempre estudei por conta, sozinha, sem nenhum professor, além das aulas básicas que a gente tem sempre na escola. Depois que eu me formei no ensino médio, eu sempre estudei sozinha, porque eu sempre tive o foco de fazer intercâmbio, de morar fora, então eu sempre busquei muito isso. Então eu vou contar pra vocês como que era, mais ou menos, o meu cronograma, como que eu estudava sozinha, como que eu montava as minhas aulas. Antes de tudo isso, se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas, já aperta o botãozinho ali pra você se inscrever, vai lá que eu tô esperando. Já foi? Tá bom, obrigada. Deixa o seu like aqui no vídeo pra mim e compartilha com seus amigos, se você gostar, me segue lá nas redes sociais que eu vou estar esperando você, se você tiver alguma pergunta pra mim, ok? Gente, eu juro que eu não tô entendendo o que tá acontecendo lá fora. O que que é? É a minha nígena que tem lá fora agora? Por que tá fazendo barulho do... Ok, vamos lá. Primeiro passo de tudo, gente, foco e parar com o diálogo negativo pra si mesmo. O que que eu quero dizer quanto a foco? Se você está focado em estudar, você tá focado em estudar, você vai estudar todos os dias, você vai tirar de que seja algumas horas ou que seja 30 minutos por dia que você tem pra estudar e você vai focar naquilo. Não só pro inglês, tá, gente? Isso serve pra nossa vida também. Você ter o foco no que você quer fazer pra que o processo seja mais rápido, pra que você aprenda mais fácil, pra que tudo evolua com mais rapidez ou evolua melhor, enfim. Você precisa ter foco, principalmente se você estiver estudando sozinho, porque se você não tem uma pessoa ali pra falar, você tem que fazer. Se você não tá na escola, você não tem horário pra estar em tal lugar, você não tem... Principalmente se você não tá pagando, é mais difícil, gente, a gente focar. Mas você precisa desse foco, senão não vai dar certo. E quanto a diálogo negativo, é aquela coisa de você ficar pensando, ai, eu tenho um bloqueio, ai, porque eu tô sozinho, ai, eu não vou conseguir, ai, eu sou muito velho pra isso. Não, gente, não. Se dê tempo pra aprender. Você também não precisa aprender no ritmo de outra pessoa. O meu ritmo é o meu ritmo, o seu ritmo é o seu ritmo. Se te levar anos pra aprender, ótimo, você conseguiu aprender em anos. Se te levar meses, ótimo, você conseguiu aprender em meses, certo? Então, vai devagar, vai até onde dá pra você, mas faça e tenha foco. E não fica pensando, ai, eu não posso, eu não consigo. Você consegue se você tentar. Segunda coisa, plano de estudos. Independente de qual for a sua meta, defina plano de estudos. Se você vai estudar uma hora por dia, aquela hora do dia você vai estudar, você não vai mexer no celular, você não vai mexer no computador, você não vai ter nada que te distraia. Você vai estudar, você não vai estar em redes sociais nem nada disso. Por que que eu falo isso, gente? Porque se eu tô ali com o meu celular e com o livro, o meu celular vai ficar pitando o Instagram 500 mil vezes e eu não vou estudar. E essa é a realidade de todo mundo. A gente sabe que é desse jeito, a gente sabe, né? Defina os seus horários. Se você vai estudar à noite, se você vai estudar de manhã, eu não sei. Porém, tenha definido esses horários. O horário que você vai estudar, você vai estudar. Você não vai fazer mais nada da sua vida. Só focar ali e engolir tudo o que você tem pra engolir. Eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu estudava, das ferramentas que eu usava pra estudar na internet. Vamos começar com o YouTube. Aulas no YouTube, gente. A internet tá recheada de muita coisa legal pra você aprender inglês. Muito. No Google, como aprender inglês sozinho, ou aulas online, ou aulas de graça, você vai achar alguma coisa. No YouTube, eu usava pra aprender e pra treinar a minha conversação, pra treinar o meu ouvido, eu usava o Learn English with English Class 101. Eu vou deixar pra vocês o site aqui. Ele vai tá ou em algum lugar do vídeo ou na descrição. Eu vou deixar todos os links pra vocês. E também tem o canal Daily English Conversation. Esses dois canais são maravilhosos, gente. Eles têm aulas de mais de uma hora. Eles têm muito conteúdo sobre o dia a dia. Eles têm conteúdo sobre entrevistas de emprego. Eles têm conteúdos diversos. Coisas que a gente, às vezes, nem pensa. Conversa no trem. Conversa dentro de casa. Ou, sei lá, conversa numa boate. Eles têm muito conteúdo em tudo que é tipo de ambiente. Isso é legal. Porque, às vezes, você sabe se comunicar ali mais ou menos, mas você não sabe se comunicar em determinada situação ou determinado lugar. Você não sabe como você vai usar o seu inglês ali. Então, é bem legal pra você treinar. Então, esses dois canais são os dois canais que eu mais usava. E eu anotava sempre. Toda aula que eu fazia, eu anotava tudo no caderno. Mas aí, de anotação, vai do seu jeito. Eu sou o tipo de pessoa que eu anoto palavra por palavra. Se você é o tipo de pessoa que anota palavras-chave ou coisas que você não entendeu, ótimo. Mas tenha sempre um caderno perto de você pra você anotar. Anotar também ajuda você a fixar isso na sua cabeça. Reading. Minha leitura. Como que eu fazia com a minha leitura? Eu procurava sempre ler textos, livros, notícias. Por quê? Porque, geralmente, esses tipos de texto, eles são o inglês correto. Não é a mesma coisa de você ler o seu Instagram, de você ler o seu YouTube, de você estar lá no TikTok. Não é a mesma coisa. Porque existem muitas abreviações desses lugares em redes sociais. O que não é legal pra gente que tá aprendendo o inglês agora. Porque você pega esses vícios, essas manias. E você acaba falando e você acaba escrevendo o inglês de forma errada. Então, é legal você procurar sempre uma revista que você goste. Ou um jornal, alguma coisa assim. Um livro que é muito bom pra você ler. Eu vou deixar aqui pra vocês o link do Easy Pace Learning. Que é um site onde tem mais de 10 ou 12 livros, se eu não me engano. Em relação à gramática. Em relação a coisas diversas. Que vocês podem ler. E que vai ajudar bastante a você ir treinando o seu reading. Listening. A sua escuta. O seu ouvido. Como que você pode treinar o seu listening? Eu treinava com música, gente. A principal coisa que eu treinava em inglês era com música. Ouvindo música em inglês pra tudo que é lugar. Porque é uma coisa fácil. Você gosta. Você aprende a cantar. De repente você... Quando você aprende a cantar. Você já começa a cantar em inglês. Você já entende o que você tá falando. Você começa a interpretar aquela música. Porque você aprendeu. E você sabe o que aquelas palavras significam. Então, é muito legal você treinar com música. Filmes em inglês com legenda em inglês. É um pouco mais difícil? É. Porém, gente. Os filmes, eles são vividos. Né? Eles são uma linguagem atual. Os personagens estão ali interagindo um com o outro. Então, mesmo que você não entenda tudo que ele tá falando. Você sabe o que tá acontecendo ali naquela cena. Então, você já vai. Opa. Peraí. Eu não tô entendendo o que ele tá me falando. O que ele tá falando pro outro personagem. Mas eu sei da cena. Então, pode ser que isso signifique tal coisa. Então, você já vai aprendendo ali a interpretar no inglês. O que torna as coisas mais fáceis. Assistir de primeira é meio chato. É meio... Você fica meio, né? Ai, eu não tô entendendo nada. Sim, mas com o tempo você vai acostumando. E é bem legal. E também tenha sempre o caderno em mãos. Porque quando você não entender alguma palavra, você anota. E você vai procurar mais tarde pra poder entender. Então, comecem a assistir filmes em inglês com legenda em inglês. Porque assim, você tá treinando o seu listening. Você também tá treinando o seu reading. Porque você tá lendo o que tá passando ali na tela. E podcasts, gente. O que que é podcasts? Podcasts são áudios de qualquer assunto. Sinceramente, são áudios aleatórios. Podem ser situações. Podem ser conversas. Pode ser contando alguma história. Enfim. São áudios aleatórios em inglês. Que te ajudam a treinar o seu ouvido. Porque você tá escutando uma pessoa nativa falando. Então, com o sotaque dele. Tudo bonitinho. Fica mais fácil. E eu vou deixar aqui pra vocês. Eu escutava muito os podcasts do Spotify. Do This American Life. E Comedy Bang Bang. Eu vou deixar aqui pra vocês também. São dois podcasts muito bons. E tem várias, várias histórias. Então, vai te ajudar bastante com o seu listening. Writing. Escrita. Como que você faz pra treinar a sua escrita? Como eu fazia, gente. Eu fazia... Eu treinava a minha escrita escrevendo sobre o meu dia. Escrevendo cartas. É, gente. Eu escrevia cartas. Não me perguntem pra quem, gente. Escrevendo sobre assuntos aleatórios. Escrevendo sobre meus pensamentos. Às vezes, eu pegava uma cena e escrevia sobre aquela cena. Às vezes, eu tava muito brava da minha vida. Escrevia que eu estava brava em inglês. Sim, gente. Então, isso é bom. Isso ajuda você a pensar como que você vai formular aquelas frases. Como que você vai formular aquele texto em inglês. E você mesmo pode se corrigir. Você vai lá. Você faz o seu texto todo. Depois, você pega um tradutor bom. Cuidado com o Google Tradutor. Gente, o Google Tradutor nem sempre é certo. A maioria das vezes, ele é certo. Mas, cuidado. Escrever sobre as suas metas também. Isso ajuda você a memorizar aquelas palavras que você aprendeu em inglês. Então, uma vez que você memoriza, aliás, uma vez que você aprende, você não esquece mais como fala. E pra ficar um pouco mais fácil também, e pra você treinar mais o seu cérebro, você pode também fazer como eu fazia. Eu sempre escrevia, mas eu falava em voz alta pra que eu pudesse escutar a minha pronúncia. Então, isso me ajudava também a treinar a minha pronúncia. E, por último, o speaking, a sua fala. Eu treinava, gente, gravando áudios de mim mesma. Você pode ir lá, adicionar o seu próprio número do WhatsApp, como eu fazia, e gravar áudio pra você mesma, gente. Ou gravar áudio pra um amigo falando inglês. Gravar vídeos de si mesmo falando inglês. Ou pedir pra algum amigo que tenha um pouco mais de conhecimento que você, pra que vocês possam conversar em inglês. Conversas básicas. Cantar músicas em inglês. Primeiro você lendo aquela, a letra da música em inglês. Depois, sem você ler, você tentando cantar sozinho. E gravar você cantando. Depois, escutar você cantando. Isso ajuda a melhorar a sua pronúncia, a sua fala. Isso também ajuda você a tirar aquele medo de, ai meu Deus, eu tô falando errado. Então, isso ajuda bastante se gravar e se escutar falando inglês. Então, sobre tudo isso, aulas online, conversação, fala, escrita, leitura. Eu, Paula, estudava todos os dias, três horas por dia. Eu estudei alguns anos, não vou me recordar quanto tempo exato, porque eu sempre fui, eu sempre fui de estudar, eu sempre gostei de estudar. Então, eu não defini um tempo exato pra eu começar, um tempo exato pra eu terminar. E eu vim pra cá. Depois que eu vim pra cá, eu fiz o meu curso de inglês aqui, aperfeiçoei o meu inglês aqui. E ainda estou aperfeiçoando o meu inglês. Ao meu ver, não é ainda fluente do jeito que eu quero que seja. Então, eu ainda tenho muitas coisas pra aperfeiçoar. Mas era assim que eu fazia pra aprender o meu inglês. Lembrando que eu tinha muito foco pra estudar todos os dias. Se você não tem tempo, tira pelo menos três dias na semana que seja, ou final de semana que seja, pra você estudar. Mas foque em estudar que dá certo, tá bom? E um toque, um conselho que eu deixo pra vocês, é não deixar isso atrapalhar o seu intercâmbio. Se você, de repente, não tem a oportunidade de fazer uma aula, num curso, numa escola de inglês, não deixe isso atrapalhar o seu intercâmbio. Você ficar pensando, ai meu Deus, mas eu não tenho inglês suficiente pra ir pra lá. Gente, eu vim pra cá com o inglês básico e consegui me virar. Inglês básico, que eu digo pra mim, eu achava o meu inglês muito básico. As pessoas aqui achavam o meu inglês até bom, mas eu ficava com muito medo de falar errado, muito medo da minha pronúncia não ser correta. Mas, gente, nós não somos nativos. Nossa primeira língua não é o inglês. E as pessoas daqui sabem que a nossa primeira língua não é o inglês. Então, não fiquem com medo de falar errado. Falem errado porque as pessoas vão te corrigir. E é assim que você aprende. É no dia a dia que você aprende. Porque aqui, se eu quiser ir pro mercado, se eu quiser atravessar a rua, eu vou ter que ler placa em inglês, eu vou ter que falar em inglês. Se eu quiser pedir uma informação, eu vou ter que pedir essa informação em inglês. Então, é assim, é no dia a dia, na marra, no tranco que a gente aprende. Então, não fiquem com medo de, ai, meu Deus, eu vou estar lá fazendo intercâmbio, mas eu não sei o inglês. Você vai vir pra cá justamente pra aprender o inglês. Então, gente, mete a cara... Sou a pior pessoa do mundo pra dar conselho. Mete a cara e vem, gente. Vem porque é a melhor experiência da vida. E eu faria tudo de novo. E é isso, meus amores. Eu espero que isso tenha ajudado alguém de alguma forma. Espero que pelo menos tenha aberto aí um pouquinho a cabeça de vocês, pra vocês começarem a buscar sobre plano de estudo, sobre como vocês vão conseguir fazer isso no tempo que vocês têm pra fazer. Lembrando que eu não sou professora, nem coach, nem nada disso. Então, eu tô contando pra vocês o jeito que eu fiz, do jeito que deu certo pra mim e que talvez possa dar certo. Eu espero que dê certo pra vocês também. Então, eu espero vocês lá no Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida pra mim. Lembrando, mais uma vez, não deixem de se inscrever aqui no canal. Me ajuda, porque o canal tá crescendo. E eu prometo trazer mais vídeos pra vocês sobre esse assunto também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!